Então, esse paciente aí, qual é o quadro? Então, paciente com tetraplegia, então histórico do paciente, paciente sexo masculino, 36 anos, ele caiu, sofreu uma queda, sofreu um traumatismo raquimedulano. Então, na avaliação, o paciente apresenta alguns movimentos de membros superiores, o fletir ali um pouquinho o cotovelo, ele até consegue manter o punho em uma posição estendida, posição neutra, mais precisamente, mas ele não consegue fazer nenhuma extensão, nenhuma flexão com grande intensidade e não consegue segurar com precisão ao objeto. Então, a gente precisaria de uma órtese para ajudar ele nas atividades de vida diária. Então, ajudar com uma órtese aí que pudesse facilitar ou tornar possível as atividades de vida diária. Então, esse é o grande, grande objetivo aí dessa, dessa órtese, tornar possível essa, essa adaptação. Então, quais seriam essas, essas órteses, tá? A gente costuma chamar essas órteses de órteses adaptativas. Elas podem ser tanto tubulares quanto de encaixe ou mesmo a gente tornar aí, ó, como essa daqui, ó, tornar o cabo da colher mais espesso com espuma, com EVA. Então, essas órteses adaptativas, essa aqui é tubular, ó. Se fosse aquele fio rígido, a gente consegue fazer essas várias posições, onde a gente possa até, ó, vir aqui e enrolar ele aqui, enrolar ele mais acima e conseguir colocar aí uma escova passando por aqui, ó. Então, passando aqui e tem lá uma escova de cabelo. Então, essa órteses tubular adaptativa, ela pode se adaptar à necessidade, mudando o formato. Ou mesmo, órteses que tem um encaixe, aí ele vai fixar na mão do paciente, já que ele não consegue fechar a mão, ter essa precisão, e já vem com um kit aqui que você desconecta a colher, conecta um garfo, conecta uma faca, tá? Uma escova de dente, uma escova de cabelo. Então, elas são ferramentas que vão gerar adaptação. Beleza aí? Oi, professor. Oi. Não sei se o senhor já ouviu falar na Cycor. Não. É, é, tipo, meu namorado, ele faz engenharia, ele tava mostrando alguns videozinhos de engenharia robótica. Oi? De impressora de engenharia robótica. Ah, tá. Muito bom. Tem um ex-escoleta aí? Isso. Ah, conheço. Mas não conheço o ex-escoleta dessa empresa, né? Ah. Que legal. E aí, na realidade hoje, a tecnologia que nós temos hoje, paraplético já pode andar. Qual é o porquê que o paraplético não anda? Porque ele não tem dinheiro dinheiro para ter essa tecnologia. Esse que é o problema. É, eu tava olhando, é, esse da Cycor, que é de uma mulher, na verdade, que ela criou, ela tem quatro tipos de aparelhos, se não me engano. Aí ela tem uma mão que ela é bem robotizada mesmo, ela só tem três garras e ela criou uma agora, uma prótese com cinco dedos. Legal. Então, tem um monte de pesquisa legal, viu? Tem do Miguel Nicolelis também, que ele consegue captar o potencial de ação que a gente gera, né? Ou no cérebro, ou em qualquer segmento, e acionar o ex-esqueleto em membros inferiores. Lembra na Copa, que teve um paraplético que chutou a bola, na Copa um tempão atrás, na Copa aqui no Brasil? O pessoal não deu muita importância, mas era isso que ele tava fazendo. Então, ele controlava a ótese através do biofeedback, que tava captando esse potencial de ação. Maravilhoso isso. Só que, infelizmente, não chega a toda a população. É, e esse projeto dela, na verdade, ela fala que ela quer... Você me manda o link, por favor. ...que seja acessível, entendeu? Ela quer tornar acessível, né? De baixo custo, é isso? Ah, é, tanto que eu assisti em um programa que ela tava participando, que essa prótese da mão, eu acho que ela tá tentando fazer com que seja 4 mil reais. Só que o custo dela, na verdade, é 30 mil. É, é esse que é o problema do equipamento, né? Esse do Miguel Lincolelli, né, pro cadeirante andar. Ele foi desenvolvido pra guerra, pra uma pessoa conseguir colocar um exoesqueleto desse e carregar muito mais peso do que conseguiria, levantar objetos que nunca ele conseguia levantar. Isso na guerra é muito eficiente. Aí tem um investimento enorme. Agora, pra fazer um cadeirante andar, não tem esse subsídio de dar um milhão pra fazer isso. Entendeu? Então, as pesquisas estão cursando pra isso mesmo que você falou. Então, o que que tá fazendo a tendência pra baratear isso? Passar para impressora 3D pra fazer isso de maneira com custo menor? A impressora 3D hoje na órtese é muito boa. Só que ela, agora que está diminuindo o preço, também era muito caro. E aí faz com que isso tenha, né, um resultado melhor de baixo custo. Fora isso, as coisas tendem a ter um alto custo. Infelizmente, mas é uma boa. Depois você me manda o link, eu quero ver também. Manda pro pessoal aí também, se você tiver, claro. Pronto, eu vou tentar enviar aqui pro WhatsApp, que na verdade eu vi uma entrevista dela e vi no Instagram. Eu fui olhar aqui lá no Instagram os testes, porque no vídeo, na entrevista não mostra. Ah, legal. Vou procurar também. Ah, mas tem um, depois você procura, Miguel Nicoleles, pra você ver o que que ele consegue fazer. Muito legal. Beleza aí, galera? Passou aí rapidão, na hora? Passou sim. Ah, era a internet mesmo, então não aduidei. Então, paciente de 19 anos, sexo feminino, relata quadruálgico, EVA, 10 em queimação, no tórax e na coluna lombar. E relata, relata, não só relata quando a gente vê uma escoliose severa. Então, essa escoliose, a indicação seria cirúrgica. Mas, às vezes, pode estar aguardando, pode estar tentando corrigir de outras formas. E aí, se usa uma órtese pra tentar melhorar essa movimentação. Então, qual seria essa órtese pra que essa paciente conseguisse melhorar a função? E aí, quer me dar uma ideia? Vimos já o GVET, o GVET, ele não tem uma sustentação em toda a coluna vertebral. Então, ele não vai conseguir corrigir até a cervical. Então, ele precisaria de uma órtese. Então, colete de Milwaukee, que é esse aqui. Aí sim, ele apoia no mento, no ocipital. E ele está gerando pressão na área da concavidade. Então, tem um apoio aqui, outro aqui, tentando manter o alinhamento. Este apoio, ó, traz a coluna pra cá. E o de cá mantém esse alinhamento. Então, o objetivo é esse aqui. E como está apoiado, ó, na região pélvica, a pélvica está aqui. Então, está apoiado na pélvica, está apoiado na cervical, ele tenta fazer um pouco de tração. Então, todas essas órtese são feitas sob medida. Principalmente essas aí que vão exercer esse papel de correção da escoliose. Por quê? Porque nesse caso, a gente está vendo aí que é para corrigir essa concavidade aqui. Se ela estivesse em outra direção, o apoio já teria que mudar. Então, o apoio está na convexidade para corrigir essa escoliose. Olha aqui, ó, o apoio está aqui para corrigir esse padrão, para que o paciente consiga se manter um pouco mais alinhado. Colete de miocro, nós vamos ver isso aí de várias, várias fixações diferentes aqui. Certo? Sempre, ó, em cima da escoliose. Então, ele vai estar corrigindo aqui e corrigindo aqui esse padrão. Beleza? E esse aí, ó, muito comum aí no pessoal que joga, joga futebol, futebol de salão, vira e mexe e dá essa, essa lesão. Então, paciente 26 anos, sexo masculino, praticante de basquete, sofreu um entorce de joelho com o pé fixo no chão. Então, essa rotação lesionou o ligamento cruzado anterior, tá? Então, ele vai fazer essa cirurgia. Então, qual seria a melhor órtese para o paciente que sofreu essa cirurgia de rompimento de ligamento cruzado anterior? O procedimento cirúrgico é bem parecido com aquele inicial que nós tínhamos visto, né? Um corte anterior do joelho e essa imobilização, né? Nós podemos encontrar dois padrões aí de necessidade. O paciente precisa muito dessa imobilização ou ele já pode fazer com alguma movimentação, tá? Então, se ele já puder fazer alguma movimentação pela cirurgia, ótimo. Nenhuma imobilização contínua em articulação é interessante, tá? Então, aí, uma joelheira aí articulada para que ele pudesse fazer o mínimo de movimento para não limitar a articulação, beleza? A Sandy me mandou aqui, manda aí para a galera, tá? Por favor. Pode ser, Sandy? Pode, eu vou mandar o arroba aqui no grupo do WhatsApp. Valeu. Para a galera ver, eu vou ver depois. Pessoal, deu ok. Tranquilo aqui? Aí, ó, o paciente, sexo feminino, 26 anos, sofreu um acidente automobilístico há 3 dias e gerou o quadro de tetraplegia. O mesmo quadro lá. que nós tínhamos visto. Então, qual imobilização é ideal? Aquele halo lá. Tá? Então, esse quadro, essa mobilização, para que ele precise, né, porque ele não movimente nada. pode movimentar nenhum segmento. Beleza? é o que provavelmente ele vai precisar de uma cirurgia. Olha, esse aqui, ó, paciente natural aí. O paciente sofreu um acidente de moto após o exame. E mais, foi contratar a fratura de clavícula. Aqui, ó. Diluxação de acrômico avicular. E aí, ele precisa de uma imobilização aí, porque ele foi encaminhado para a cirurgia. Certo? Mas, nós podemos ter duas condutas aí. Ou o paciente. Ó, a gente pega o paciente nesse quadro aqui, ou a gente pega ele com esse quadro aqui. Então, tem alguma imobilização, alguma órtese para corrigir essa fratura? Então, o paciente está com uma fratura ainda. A gente pode usar essa aqui, ó. Uma órtese em oito. Ele está passando aonde? Essa faixa anterior está passando exatamente aqui em cima para tentar unir essa área de fratura. No pós-operatório, que já parafusou, já está sustentado aqui. E aí, já pode usar uma tipória. Beleza? Tranquilo aí? Então, em alguns casos, vocês vão ver que o paciente pode usar essa bandagem oito para tentar consolidar. Mas a maioria dos profissionais prefere fazer logo a cirurgia de redução do que fazer. Então, vamos lá.